E caiu o teto do apartamento de uma apresentadora famosa. Como foi cair o teto, gente? Vocês viram isso, gente? Eu caí no estúdio, né? Mas foi a Tata Venegui que deu um bom tempo. Tata, coitada. E ela fez um vídeo pra compartilhar com os seguidores. Vamos ver como é que ficou o teto na casa da Tata. Meu Deus! Olha isso. Ah, que bacana. Então a gente se fala mais tarde. Tá bom. A gente se fala. Isso, caiu meu teto sim. Ainda bem que eu tinha ninguém embaixo. Já pensou se a Clarex estivesse ali embaixo? Nunca fala mal das pessoas se você tem o teto de gesto. É verdade. Põe o vídeo de novo da Tata. Põe de novo que eu acho ela muito engraçada. Ela é muito boa. Ela é demais. Vamos ver. Cara, que bacana. Então a gente se fala mais tarde. Tá bom. A gente se fala. Isso, caiu meu teto sim. Isso, olha, vou falar pra vocês hoje então. Isso, a gente se fala mais tarde. Caiu, caiu no estúdio sim. Caiu no estúdio sim. Tá bom. Tá bom.